E isso também é novo, né, Doutor? A pira se transforma no sol. Olha aí que espetáculo. Ela se transforma no sol. A pira do rino produz um enorme volume de fogo, não. Ela é intencionamente pequena. Será uma pira de baixa emissão. Simbolicamente, a pequena chama atende aos desafios de reduzir a queima de gases poluentes. Com o que sabemos hoje, não é mais possível queimar toneladas de gás e ainda achar bonito. É mais uma mensagem, mais uma linda mensagem desta linda cerimônia de abertura. E vamos à última queima de fogo no Maracanã. Vivemos uma noite memorável. Memoráveis são sempre as cerimônias de abertura de Jogos Olímpicos. Esta é na nossa cidade. É no nosso país. Claro que na Olimpíada não vai resolver os problemas políticos ou econômicos. É no nosso país.